Só temos que Qualquer motivação Construo o meu caminho Destacas que não são Que é banão com o rio Que é banão com o ar E eu passo, passo Pé-ante-pé devagarinho Papando o chão Sentindo que esta Belição nos dá Orres, uma lágrima só Memória, futuro Terrompando o transversal Só, só destruo caminhos Quanto mais Eu os vou percorrer Sempre a medo De não ter motivação E essas tacas faltarem Nem no lino Não acessam Neste céu Só para trás Que eu só volto Para trás Orres, uma lágrima só Memória, futuro Ves um plano transversal Por fim Veslumbra-se o caminho Pelo qual insistia Em ir em contramão Sempre disperso Sempre perdido Sempre inverso Do que quero Envolto em dúvida E tormento Só o temor E a dor do pensamento O se que me envolve O se que me envolve Por dentro Se é que me envolve Quando tento Só para trás Só para trás Tudo parece apertar A garganta que corrói Já mal consigo respirar Pensar, falar Tanta palavra Que não posso adotar Cada vez mais Cada vez mais Ves um plano Agrima só Memória Traemplar Traemplar Onde a animação Onde a amor Onde a dor Onde a animação